A se movimentar e recebam agora Memos, carinho, pé e se comece a rever Sinta o novo remazer e sejam agora Restaurados e renovados, avivados Receba o seu milagre Eu sou o exército, o Senhor, por favor Receba, meu irmão E sabereis que eu sou o Senhor, que eu sou Olha o que ele diz, ele é Senhor, ele é Senhor Cadê sua mão? Cadê sua mão? Assim diz o Senhor Jeová Profetizo ao Espírito, profetizo, profetizo Profetizo, profetizo, profetizo E sofre vida hoje aqui Vem santo Espírito dos quatro metros Vem santo Espírito dos quatro metros Vem santo Espírito dos quatro metros Sofre vida hoje aqui Vejo um grande movimento O Espírito Santo está fazendo Chica o vento impetuoso Soprando vida sobre ti Quem está triste se alegre Quem está caído se levante Quem está caído se levante Macha Igreja O Min RIGHT! Macha! Where are you NEW INJ vaccinated? A ordem é macha! A ordem é para machar Eita agora Co desirable mixai com grande excesso de��의 Mach Maçã A ordem é proGod A ordem é proGod Deixa na ortho é proGod A ordem é proGod Marcha mulher pra está kend param A ordem é proGod A ordem é proGod Olha só, marche, marche, saia do vale marchando com a bandeira da vitória Pois não é mais o sustento, pois tudo que sai do amor em tua vida Jeová ressuscitou, ressuscitou tua vida espiritual Ressuscitou tua vida ministerial, ressuscitou tua saúde, tua terra em amor Tudo que sai do amor Jeová ressuscitou, seja cheio do Espírito de Deus Amém! 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 Missionária Lisbânia, venha dar aqui o seu testemunho Glória a Deus, muito obrigado, depois vamos continuar adorando a Deus Tome aceito, minhas irmãs Tome aceito, muito obrigado Senta adorando, senta glorificando, senta agradecendo a Deus Diácono Aleluia Glória a Deus Cadê a missionária Lisbânia? Onde está, onde está, adorando a Deus com o testemunho Aleluia Aleluia Oh, Glória Canta Verdadeiramente o Senhor está neste lugar Aleluia Glória a Deus Cumprimento a todas as minhas amadas irmãs com a paz de Jesus nesta manhã Aleluia As mulheres de bom ânimo estão aqui nesta manhã Não foi fácil, né missionária Nazaré? Não foi fácil como foi colocado hoje, não foi fácil Para cada uma que está aqui tem uma história Para poder ter que chegar aqui neste lugar, nesta manhã Você deixou os seus afazeres, você deixou de lado algumas coisas nesta manhã Mas nesta manhã o Senhor, Ele vai te visitar, Ele vai trazer a tua bênção Aleluia O tema desta festa linda A qual foi colocada, né, em primeira Josué Eu quero tão somente citar Glória a Deus Mulheres de bom ânimo, seja animada para aquilo que o Senhor te chamou Tenha ânimo, tenha força e coragem Glória a Deus Para fazer o que o Senhor te chamou Se é para cantar, vamos cantar, dá o melhor Se é para orar, vamos fazer o melhor Aleluia 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 Quero dizer para todas as líderes de ciclo de oração nesta manhã Para todas as regentes Para todas as missionárias Você que deixou, você sempre deixa algo Para fazer a obra de Deus Glória a Deus Você será recompensada Aleluia Aleluia Estamos ali no campo de água santa Com o nosso evangelista Carlão E ali estamos realizando um trabalho Para a honra e glória do nome de Deus Para que o evangelho seja propagado Para que o Senhor ali venha quebrar as cadeias Para que o Senhor ali venha libertar vidas Porque ali é um lugar onde precisa Que o Senhor esteja na casa de cada uma Ali nós temos um índice de mulheres Que os esposos não acompanham as suas esposas Mas nós temos falado que o Senhor este ano Eu disse, o Senhor este ano Nós vamos ver os esposos entrarem pelas portas Servindo o Senhor Você vai ver o seu marido tomar pela sua mão E entrar naquela congregação para adorar o Senhor Porque esse é um dos nossos choros Naquela igreja Naquele campo missionário Esse é um dos nossos choros Pelas mulheres Que ali não tem o seu esposo E eu sei que aqui também tem muitas mulheres Que os esposos não estão Mas creia, amada Que o Senhor vai realizar isso na tua vida Você vai entrar com o seu esposo Para adorar o Senhor E ali nós estamos realizando um trabalho E muitas irmãs Missionária Nazarela Estão se achegando para nós Glória a Deus E ali o Senhor tem feito maravilhas Tivemos ali uma consagração Ali E o Senhor fez coisas grandes Então, irmãs, queridas, amadas, irmãs Não desanime Daquilo que o Senhor tem colocado nas vossas mãos Daquilo que o Senhor tem confiado Porque assim o Senhor te recompensará Amém? Quero agradecer a oportunidade E quero parabenizar toda a equipe Que projetou Que sonhou com essa manhã Que chorou Que dobrou o joelho Que clamou Porque assim nós estávamos Orando por este trabalho também Para que fosse realizado E nesta manhã Missionária Nazaré Pastor Isamar Já foi profetizado Mas eu quero dizer Porque eu sinto de Deus Nesta manhã Profetizar sobre a tua vida Que o Senhor está quebrando cadeias O Senhor está tirando ferrolho O Senhor Deus está quebrando Está tirando alguém do cativeiro Aqui nesta manhã Glória a Deus Mulheres vão ser libertas Missionária nesta manhã Mulheres serão restauradas Mulheres que não tem o ânimo Porque chegou nesta manhã Porque foi carregada Porque teve que ligar Cinco, dez vezes Vamos irmãs Vamos irmãs E ela desanimada Missionária Nazaré Mas esse tema é de Deus Ele veio no seu coração Foi o Senhor que revelou Porque o ânimo Porque o ânimo Eles tem que estar aqui Dentro de nós Para poder realizar Alguma coisa Não somente a obra do Senhor Mas qualquer coisa Que você for fazer Você precisa ter de ânimo E o Senhor nesta manhã Receba Porque o Senhor está quebrando o cativeiro O Senhor está tirando você do cativeiro O Senhor está mudando história Nesta manhã Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Quem recebe essa palavra Diga amém Vamos também ouvir A nossa missionária Que está lá Na fronteira do Brasil Com a Venezuela Ali no norte Extremo norte Do nosso estado A missionária Ivelta Glória a Deus Saudar os irmãos Com a paz do Senhor Quero saudar Todas essas mulheres De bom ânimo Com a paz do Senhor Aleluia Glória a Deus Que coisa linda Vocês precisam ter Essa visão aqui Que nós estamos tendo Aqui de cima E eu quero agradecer Ao Senhor Aleluia Por esta manhã Tão maravilhosa Que nós estamos aqui Na sua casa Para adorar O Senhor Me separou Ele te separou Ele me escolheu E Ele te escolheu Para estar aqui Nesta manhã Eleva a tua adoração Ao Senhor Porque Ele está pronto Para ouvir Para atender O teu pedido Aleluia E nesta manhã Nós só temos A glorificar Aleluia Como já cantamos aqui Profetiza Tenha bom ânimo Marche Aleluia Porque o nosso Deus Nos garante A vitória Ele diz que nós Somos mais Muito mais Do que vencedoras Aleluia E nós estamos ali Irmãos Ali Eu digo sempre Que é na biqueira Do Brasil Fronteira Estamos adorando Ao Senhor Veio muitas Irmãs De Pacaraima Só que nós Vínhamos em carros Separados Ontem eu desci Com quatro Hoje o pastor Josias já desceu Com umas quatro Mas já tinha muitas Que já estavam por aí Elas estão espalhadinhas Aí eu não consegui Juntar Minhas ovelhinhas Mas elas estão aí Nós estamos aqui Aleluia Para adorar Ao Deus Dos deuses Ao Senhor Dos senhores Aquele que tem Nos escolhido Você é privilegiada Olhe pra você E diga Senhor Tu me escolheu E eu estou aqui Para te adorar Aleluia Eu quero só deixar Para as irmãs Aqui no Salmo 100 E o versículo 2 Que diz assim Servia ao Senhor Com alegria Aleluia E apresentai-vos Se apresente a Ele Com cântico de júbilo E de adoração Aleluia O Senhor tem reservado Grandes coisas Para ti Nesse dia Levanta a cabeça Tenha bom ânimo Glorifique Exalte a esse Deus Porque você está aqui Você foi escolhida Quantas Quantas estão nos hospitais Gostariam de estar aqui Nesta manhã E você está Vamos aproveitar E servir ao Senhor Com alegria Com bom ânimo Porque o nosso Deus Ele está neste lugar Que Deus em Cristo Nos abençoe Amém E amém Glória a Deus Eu fico tão feliz Sabe irmãs Que antigamente Nós não tínhamos Nada disso Na nossa igreja Nem Alguém me perguntou Porque eu também faço Festa de casamento Dia 8 de março Aí me perguntaram Mas vocês escolheram Esse dia Foi uma escolha Sua e do pastor Zamar Não Quem escolheu Foi Deus Porque Antigamente Não é muito antigamente Mas antigamente Não é Não tinha essa Projeção de mulher E hoje Dentro da Assembleia de Deus Nós vimos mulheres Missionárias Pregando a palavra Do Senhor Ministrando a nós E eu fico muito feliz Por isso Então eu quero chamar Mais uma missionária Marielba Que está servindo ao Senhor Ali no Alto Alegre Ela passou assim Uma luta Ano passado Mesmo Que só o Senhor Para dar vitória a ela Não é Qualquer mulher Que vence Que passa e vence O que a missionária Marielba Passou e venceu E hoje Ela está aqui Cheia de bom ânimo Glorificando e exaltando O nome do Senhor Nosso Deus Para contar o seu testemunho Bem rapidamente Tá Marielba Em nome de Jesus Glória a Deus Eu saúdo a igreja Com a paz do Senhor Amém Feliz Primeiramente Por esta oportunidade O qual o nosso Deus Tem nos privilegiado De nós estarmos aqui As lutas são grandes Mas o ânimo Que o Senhor Tem nos dado Ele é maior E nos mantém de pé Para louvor e glória Do seu nome Verdadeiramente Passamos por uma prova Muito grande O qual Talvez muitas mães Aqui já passaram O meu esposo Nós estamos aí No campo de Alto Alegre Vai fazer agora Dia 10 de abril 4 anos E em maio Dia 11 de maio Recebemos um diagnóstico De um laboratório Do próprio Alto Alegre Com leucemia E ali O nosso ânimo Como mulheres Que somos E muitas das vezes Faltosos E falhos A gente perde o chão A gente perde o chão Mas o Senhor Com a sua grande bondade Como aqui A palavra do Senhor Nos diz Que nós temos que ter Bom ânimo Passamos por muitas lutas A primeiro Primeiro processo Passamos 46 Isolados ali Naquele hospital Muitos dias Chorávamos Porque A gente tentava cantar E nos dar arpa Mas não conseguia E as lágrimas Ali desciam Mas o Senhor Em tudo Até mesmo Naquelas lágrimas O Senhor Nos dava ânimo O Senhor Nos dava alegria E servia a este Deus Todo poderoso Porque Ele foi fiel Em nossas vidas Nós estamos ali Praticamente já Três meses Em casa novamente Quatro meses E o Senhor Fez uma obra gloriosa E estamos ali Testemunhando Do milagre Que o Senhor Fez na vida Do meu esposo E eu estava ali Do lado dele Porque tem momentos Da vida Que mulheres Esposa Que se dizem Está do lado Do marido Companheiras Para tudo O que vier Nesse momento Ela deixa o esposo De lado Ela deixa os filhos De lado Mas o Senhor Com a sua grande bondade E misericórdia Em tudo Ele nos deu ânimo E nós estamos aqui Contando a vitória Para a glória Do Senhor E onde nós fomos Nós vamos dizer O Senhor Ele opera milagre O Senhor Ele ainda é o Deus Que cura enfermidades Quando a médica Diz assim Marielba Chama a tua família Chama quem estiver próximo Porque eu já não posso Mais fazer nada E três dias ali Ela não foi Naquele isolamento E quando ela retornou Ela disse assim Saiba que o seu Samuel Ele é um homem especial Porque incrivelmente Os exames deles Estão lindo Então lindo É o Senhor Que faz esta obra E eu louvo E glorifico A este Deus Todo poderoso Porque ele é fiel E tem nos dado Bom ânimo Em servir A este Deus Maravilhoso Amém Senhora Maria Alba Escuta só A igreja Escuta Leucemia Talvez alguém Não saiba É câncer No sangue Na medula E o esposo Dela foi totalmente Desenganado Foi chamado A família Para dizer Que não tinha Mais jeito E ela Como mulher De bom ânimo Na primeira Paulada Que a médica Desestabilizou Como ela diz Tirou o pé Do chão Porque dificilmente Escapa Alguém Dificilmente O pastor Samuel Está novinho 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 E eu perguntei Para ele Eu digo Ainda dá Testemunha Do testemunha Minha mulher Está dando Testemunha De mim Pronto Acabou Está animado Ele E eu disse Para ele Samuel Vai com calma Eu estou com calma Mas ela está Muito animada Porque ela ia perder Eu e não me perdeu Porque Jesus Me curou O nosso pastor Samuel Que é o pastor Louvando e glorificando Glorificando o Senhor Pode aplaudir E glorificar O Senhor Aleluia Vamos lá Irmã Nazaré Aleluia Aleluia Cadê O que você trouxe Já entregou E ainda está guardando Alguma coisa Não guarda nada Entrega tudo E eu louvo a Deus Sabe Pastor Isamar Eu quero também Nessa noite Nessa manhã Agradecer a Deus Porque o Senhor Também teve Misericórdia Da minha vida E me curou Eu estava ali sentada E o Senhor Me lembrou Que ele teve Misericórdia De mim Alguns anos atrás Quando eu fui Acometida de tuberculose E eu Quero contar Porque nem todas Mulheres Têm o esposo Que eu tenho E eu fui Para ele Nós fizemos Os primeiros exames Aqui em Boa Vista E não detectou Eu tinha os sintomas Mas não aparecia O positivo No laudo Que precisava E fui Para Manaus E da mesma forma Tinha os sintomas Mas não aparecia O que precisava Dizer É tuberculose E eu fiquei Lá em Manaus Alguns dias E fiz o primeiro Exame De 30 dias E deu negativo E fiz de 60 dias E deu negativo E fiz de 90 dias E deu negativo E no decorrer Na cama Ele dormia De joelho Eu acordava E ele estava De joelho De madrugada De manhã Eu acordava E ele de joelho Permanecia Fui para Manaus E eu estava Cá hoje Esse cuidado E é por isso Que eu estou Contando o meu testemunho E ali foram Mais alguns Dias de espera E enquanto Ele esperava Quando nós Esperávamos Ele me apertava Ele me abraçava E ele dizia Deus vai nos curar Porque agora Não era mais somente A missionária Nazaré Que estava com Os sintomas De tuberculose Agora era também O pastor Isamar Era Porque nós não deixamos De nos amar Nós não deixamos De estar compartilhando Da mesma taça Nós não deixamos De estar compartilhando Da mesma colher Do mesmo garfo Da mesma faca Não Nós tínhamos Os nossos beijos E agora éramos Nós dois Aleluia Eu não sei Qual é a tua O teu pensamento Agora Eu não sei Como é que você Reagiria Mas nós Cada vez mais Nos respeitávamos E estávamos juntos Recebemos o resultado Ali do instituto Lá em Manaus E o médico disse Não adianta ir para São Paulo Não adianta ir para Belo Horizonte O tratamento É aqui no norte É em Manaus E ele passou Todos aqueles medicamentos E fomos para casa E eu fiz Toda a medicação Durante seis meses E a cada comprimido Daquele Seis comprimidos Que eu tomava de manhã Com meia hora A reação Ela é muito forte Eu que ficava Passando mal Querendo morrer Ele nunca tomou Nenhum comprimido Ele nunca tomou Nenhum comprimido Nem a água do pote O pastor Isamar Tomou Eu tomei Eu fiz o tratamento De seis meses Mas numa tarde de louvor Você já sabe O que eu vou dizer Então glorifica Se você já sabe O que eu vou dizer Glorifica Porque numa tarde De louvor Aquelas tardes Que vão ali Aquelas irmãs Querendo adorar a Deus Querendo buscar a Deus Querendo um milagre Vão lá Descompromissadamente Adorando a Deus Numa tarde dessa Lá na BR 174 Lá no nosso sítio Onde nós servimos a Deus Quando as irmãs Começaram a cantar Aleluia Oh glória a Deus O fogo começou a subir Dos meus pés Pela minha perna Pelo meu corpo E ficou Dentro do meu pulmão E ali naquela tarde O meu Deus Me visitou O meu Deus Me visitou O meu Deus Me visitou Naquela tarde E hoje eu posso Anunciar o evangelho Do meu Deus Sem sentir Absolutamente Nada Glória a Deus Eu estou curada Eu estou curada Eu estou curada E toda vez Eu já fiz Algumas cirurgias E toda vez Que eu faço Essa cirurgia Preciso bater O raio X Do pulmão E aí Os radiologistas Dizem Mas que marca É essa No seu pulmão O que você diria Que marca É essa No seu pulmão O que foi Que aconteceu Com o seu pulmão Ele está Saradinho Mas tem um negócio Lá dentro Eu digo Meu amigo Isso é a mão de Deus Isso é a mão de Deus Isso é o amor de Deus Isso é a misericórdia De Deus E hoje E o que foi Que aconteceu Com o pastor Isamar O que que vocês acham Que aconteceu Com o pastor Isamar Que eu dormia Na minha cama Mas ele estava De joelho Eu acordava Duas, três Ele estava De joelho Eu acordava Oito da manhã Ele permanecia De joelho Ele está curado Para a glória E honra Do nome de Jesus Nunca fez exame Nenhum A não ser O que todos Os filhos Fizeram Aquele primeiro Exame Descarro Mas as consequências O Senhor Levou todas Por isso Que nesta manhã Nós adoramos A Deus Mulheres de bom ânimo Eu não sei Qual é a tua situação Eu não sei Eu não te conheço Mas eu quero Te dizer O que que significa Ter bom ânimo É certeza Excessiva De que no dia Da adversidade Eu terei vitória É isso Que quer dizer Bom ânimo Eu não sei Como está O teu bom ânimo Mas eu quero Nesta manhã Te trazer Essa palavra O que é bom ânimo É certeza É certeza Diga para a sua colega Aí do teu lado É certeza Excessiva Você Espanja Confiança Sobra Confiança Porque você Porque você Acredita em Deus A palavra Dia do casamento Que ele não Ia me Me deixar E hoje Porque ela pensava Que ele iria morrer Mas ela está aqui Contando vitória Eu pensei Que meu esposo Ia morrer Mas ele está ali Bonitão Servindo a Deus Juntamente comigo Missionária Marielba Também pensou Que o pastor Samuel Iria morrer Pastor Samuel Está bonito Servindo ao Senhor Nosso Deus A palavra do Senhor Diz Mulheres Não tem mais É o filho É o marido É a enfermidade Não tem mais Acorda de manhã Te penteia Fica bonita Coloca um sorriso Nesse teu rosto Que Deus te deu E sai adorando A Deus Da tua casa Tenha bom ânimo Vamos adorar o Senhor Com o nosso grupo De percussão E agora O que é que você Trouxe de melhor Para servir ao Senhor É momento agora De nós ofertarmos A Deus Vai se mexendo Vai pegando Aquela oferta Que você tem de melhor Aí dentro da tua bolsa E nós vamos agora Adorar o Senhor Também com os nossos Dízimos E as nossas ofertas Você aí de cima Você que veio De lá de Rorainó Para os cadês irmãs Poxa vida Que pena que vocês Estão em pé Aí atrás Mas que todas nós Juntas possamos Adorar a Deus Nós vamos servir ao Senhor Com nossos dízimos E oferta Eu não me canso De ofertar Quanto mais eu oferto Mais o Senhor me dá Quanto mais eu oferto Mais o Senhor me dá Sabe o que Que nós Só hoje Aliás Só nesse mês Ei Escuta aqui Sabe quantas toneladas De peixe Eu já vendi Esse mês Eu disse no ensaio Mas eu vou Eu vou Vou vender Não Eu vou dizer De novo Cinco toneladas Toneladas e meia Você sabe o que é isso Você sabe o que é vender Cinco toneladas e meia Do fundo do quintal É benção de Deus Pastor Isamar É porque eu sei Semear Numa terra Toda especial Aonde nós criamos peixe Eu e o pastor Isamar Mandamos fazer um açude Escuta Como Deus faz Na nossa vida Lá em casa Mandamos cavar o açude Fica aí Não tem problema não Que vocês estão bonitas Quando cavamos o açude O responsável pela obra Disse assim Olha O açude está cavado Mas daí não vai sair água E aí o pastor Isamar Disse Meu senhor Muito obrigado Pode ir embora Quando as máquinas saíram Os tratores As caçambas Passando lá no fundo Do buraco A poeira levantando Pastor Isamar Desceu Naquele buraco Desceu Foi lá no fundo E fez a uma oração Aleluia Glória a Deus E ele disse Muito calmo Não gritou Não bateu o pé Nada Ele disse Senhor Deus Aquilo que eu podia fazer Eu já fiz O buraco está feito Agora coloca água É contigo Coloca água É contigo Ei Você não entendeu Eu vou repetir Coloca água É contigo Coloca água Lá naquele buraco Seco Da tua vida É contigo